Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Ana Paula e eu sou aqui do canal Aninha Crochê, gente! E hoje, bora começar a produção daqueles lindos squares que eu mostrei pra vocês, o meu jardim de flores lindo que eu produzi. E vamos começar a trabalhar eles? Hoje eu escolhi o amarelo mescado, escolhi aqui, ó, esse Big Coney da Supremo, é o caramelo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele é de ordem 8, gente. E escolhi esse amarelo aqui, ó, gente, esse amarelo é lindo. Eu não tenho mais o saquinho dele, mas tem bastante fio ainda. Então, eu quero fazer uns detalhes, quero fazer o jogo nessa cor com os detalhes de amarelo, tá? Então, vamos pra produção, gente, bora? Meus amores, terminei! E olha que charme que ficou esse tapete, gente! Um verdadeiro encanto! Meu Deus do céu, eu fiquei apaixonada! Esse tom é o tom do caramelo com o amarelo, tá? E eu fiz o tapetinho, o tapetinho ficou medindo 67 de comprimento por 45 de largura, tá? E fiz a tampa do vaso. A tampa do vaso ficou medindo 55 de comprimento por 45 de largura. E fiz assim, ó, gente, ó. Ela toda na redinha. Ainda falta arrematar, ó, tá com os fiozinhos aqui. Mas ficou lindo esse jogo, gente. Esse joguinho de banheiro aqui, ó. Desse modelo é super, hiper, mega econômico, gente. Super econômico. E vai ter vídeo aula dele aqui no canal, tá? Vai ter vídeo aula dele aqui no canal, tá? Pra vocês poderem fazer, porque ele é super econômico, tá bom? Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Aproveita aí, já se inscreve no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!